Se o Senhor for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor E fez nascer em mim essa incrível saudade Se o Senhor for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor E fez nascer em mim essa incrível saudade Se o Senhor for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou quem temperou o meu amor Pelo meu prazer, não for pecado Eu vou rezar pra quando eu voltar a rever Todas brincadeiras do passado Corteja meu cerrado Em dia de feriado Viva o cordão azul encantado Eu sei Serei feliz, feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Por vocês Serei feliz, feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Por vocês Serei feliz, feliz de novo Meu povo deixa eu chorar Música Música Música